A Via Petro é uma empresa que fornece óleo diesel S500 e S10 com garantia de qualidade e com a agilidade que você procura. Estamos na região de Paulínia, o que nos permite adquirir óleo diesel de bombeio sem intermediários e nos dá fácil acesso às principais rodovias do estado, tornando possível a entrega rápida de combustível com pureza garantida. Além do recebimento direto da companhia, possuímos base própria equipada com laboratório para análise dos produtos recebidos, assegurando a qualidade do que lhe fornecemos. A frota própria permite que o transporte seja rápido e seguro, com monitoramento do diesel desde o recebimento até a entrega. Com ética e transparência, temos o compromisso de atender cada vez melhor a sua demanda, buscando estabelecer relações de parceria, afinal, nosso compromisso é com a sua necessidade. Mais que diesel. Confiança e parceria. Via Petro. Legenda Adriana Zanotto